Tudo começou com um sorriso seu Doce e simples, mas meu coração se rendeu Entre encontros e risos foi fácil entender Que o amor da minha vida tinha que ser você Dançamos juntos no compasso da paixão Dois corações se unindo em uma só canção Virgínia e Zé, destino desenhado Entre promessas, sonhos e passos lado a lado Amor verdadeiro que a vida iluminou Dos corações uma história que o tempo guardou Na estrada da vida sempre a crescer Com cada vitória só fortalece o querer Nasceram sonhos, criamos um lar Um amor tão puro que veio pra ficar Entre altos e baixos, firmes na emoção Nosso amor é pra sempre, nossa eterna canção Virgínia e Zé, destino desenhado Entre promessas, sonhos e passos lado a lado Amor verdadeiro que a vida iluminou Dos corações uma história que o tempo guardou Na estrada da vida sempre a crescer Com cada vitória só fortalece o querer Nasceram sonhos, criamos um lar Um amor tão puro que veio pra ficar Entre altos e baixos, firmes na emoção Nosso amor é pra sempre, nossa eterna canção Virgínia e Zé, destino desenhado Entre promessas, sonhos e passos lado a lado Amor verdadeiro que a vida iluminou Dos corações uma história que o tempo guardou E mesmo que o tempo tente nos levar Nosso amor é chama que não vai apagar Cada abraço, cada olhar e oração Virgínia e Zé, eterna união Virgínia e Zé, paixão feita pra durar Como o sol e a lua sempre a brilhar Entre beijos e risos, amor só cresceu Um conto eterno, só meu e seu Virgínia e Zé, paixão feita pra durar No compasso do amor feito pra eternizar No compasso do amor feito pra durar Obrigado.